Bom, agora a gente vai para o quadro Doutor Responde com participação especial do Dr. José Wilson, infectologista, que vai tirar mais dúvidas sobre vacinação, sobre contaminação. Vamos ver? Doutor Responde. Oferecimento. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Onco Care. Há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marceline. Especializado no teste de Covid-19. E a pergunta é o seguinte, não é uma pergunta, né? São várias aqui, olha só. Já se sabe que mesmo as pessoas vacinadas e mesmo as pessoas que já foram contaminadas pela Covid, podem ser contaminadas novamente, ok? E quanto à imunidade dessas pessoas depois da contaminação? Elas ficam imune por um período? E por quanto tempo? Olha só. E olha outra pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte, tomei as duas doses da vacina AstraZeneca. É necessário mesmo que eu tome a terceira dose? Ou seja, todo mundo precisa tomar a terceira dose, independente da vacina que tomou na primeira e segunda dose? Aí, ó. Doutor José Wilson responde para todos que têm essas curiosidades. Boa tarde, doutor José Wilson. Boa tarde, Maíta. Em relação aos questionamentos dos seus telespectadores, a primeira questão diz respeito à imunidade de quem já teve a doença. Então, todo mundo percebeu que com essa nova variante, a Omicron, mesmo quem já tinha tido Covid no passado, está pegando Covid de novo. E a pergunta é, essas pessoas vão ficar imunes por quanto tempo? Nós ainda não sabemos ao certo. Mas, provavelmente, o tempo de imunidade vai ser menor do que das primeiras infecções, justamente porque foi visto isso nos países onde a Omicron entrou primeiro. Então, durante alguns meses, a pessoa, talvez uns três meses, a pessoa consegue ter uma certa imunidade à doença, mas depois volta a ficar vulnerável, principalmente se aparecer uma nova variante. Uma outra questão que foi levantada é sobre a necessidade da terceira dose, da dose de reforço, se ela é necessária para qualquer que seja a vacina que foi tomada. E a resposta é, infelizmente, sim. Era algo que a gente não sabia no início. Nós imaginávamos que duas doses dessas vacinas seriam suficientes, mas a experiência mostrou que, independentemente da marca, independentemente da plataforma de vacina que foi usada, a terceira dose, a tal dose de reforço, é indispensável. Há uma diferença enorme na evolução do quadro, na gravidade do quadro e no risco de um agravamento entre aqueles que têm a terceira dose de reforço e aqueles que só têm duas doses. Então, sim, é necessário. E eu gostaria de fechar fazendo um comentário. Nós estamos vivendo uma onda muito intensa de transmissão. Essa variante, todos falam, é menos grave, isso é verdade, mas ainda assim é Covid. Ainda assim existe o risco de agravamento. E ela é muito transmissível. Então, é hora de reforçar as práticas de distanciamento social e, principalmente, o uso de máscara. E, principalmente, máscaras industriais. Não é o momento de se usar máscaras de pano. As máscaras de pano não têm protegido adequadamente contra essa variante. Era isso que a gente tinha para falar. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada pela participação, Dr. José Wilson.